Pessoal, a Maria aqui em Letem, visitando o país dela, da mamãe. Ah, é da idade, é da idade. É, a Maria já comeu um pacote de biscoito quase todo, ó. Vai Maria, toma agora, toma Maria, pega. Aí a Maria vai beber, ó, sozinha gente, ó, a Maria só tem um aninho, tá? Vai Maria, bebe tudo. Aí, olha a Maria, Maria dando show aqui, né? Linda do papai, dá-lhe. Vai, toma tudo. Deixa pra mamãe não, tudinho. Aí, vai tudo, tudo, seca, seca, deixa pra mamãe não. Seca. Aí, Maria linda, só um aninho. Dá um sorriso aí, Maria. Ela fala inglês, ela fala... Ela fala daddy... Maria... Daddy, Maria. Daddy. Tu vai secar mesmo, Maria? Tu não vai deixar pra mamãe não, é? Vai não? Tu não vai deixar pra mamãe não, Maria? Tu não vai deixar pra mamãe não? A mamãe, deixa pra mamãe. A mamãe tá pra lá, ó. A mamãe tá lá pro outro lado ali, ó. Digitando o documento dela, lá na audiência, lá, lá do outro lado. E nós estamos aqui, né Maria? Ó, vou trazer a Maria pra lanchar. Ela já comeu meio pacote de biscoito de chocolate. Meio pacote de biscoito de chocolate. E agora tá secando essa garrafa de suco... É... Guzer. É Gu... Não é? Guzle. É um... Um refrigerante guianense, bacana. Natural flore de... Flore de... Wheat. Water natural flores. Olá, Maria, o cavalo. Olá, Maria, os cavalos. Vai passando o cavalo, ó. É, cavalo. É, Maria, cavalo. Fala, cavalo. Fala. Olha os cavalos. Tu viu, Maria, os cavalos? É, cavalo, Maria. Tu gosta de cavalo, é, Maria? É, Maria, tu gosta de cavalo, hein? Olha, a Maria tá chamando os cavalos, tu viu? Cavalo, Maria. Cavalo, Maria, tu viu? É, bebezinho. É, bebezinho. Bom dia, bom dia. Olha, o tio falou contigo, tu viu? É, o tio falou em português contigo. O tio não falou em inglês. É, cavalo. Não vem de borracha? É. Fala, cavalo. Fala, cavalo. Fala. Fala, Maria. Cavalo. Cavalo. Bora, bebe, bebe, Guaraná. Já pegou outro biscoito, Maria. Eita, Maria. Ninguém te aguenta não, né, Maria? Ei, Maria. Tu não vai deixar pra mamãe não, é? Hein, Maria? Tu não vai deixar pra mamãe não, Maria? É o cavalo. Deixa o cavalo lá, quente. Deixa o cavalo, Maria. Eita. Encheu a barriga, Maria? Pega aí, bebe. Bota o biscoito aqui, ó. Ah, até sabida, né? Eita, mamãe se ferrou, né? Tu nem vai deixar pra mamãe, né? Tu não vai deixar não pra mamãe? Não vai não? Ó. Tu não vai deixar pra mamãe não? Aí, Maria. Tu não vai deixar pra mamãe não, Maria? Ela come tudo, pessoal, ó. Pois é. Tá bom, Maria. Ei, Maria. Deixa o cavalo, Maria. Tu vai cair, cuidado. Fica quieto. Olha, Maria. Essa é a Maria linda do papai, né, Maria? Sim, Maria. Tchau.